Sim, Sr. Deputado Rodrigo de Sarava, hoje não seria possível entrar com faixas a protestar contra uma ditadura num Estado no Recinto, porque elas são fiscalizadas até ao centímetro para entrar e só tem zonas específicas onde podem entrar as faixas. E a lei equipara racismo, xenofobia, etc., equipara xenofobia e racismo à mensagem de ideologia política. Isto é algo que envergonharia, sim, os Constituintes. E dizer outra coisa também, não só envergonharia os Constituintes que uma proposta de lei que agrava as penas de prisão e que procura intervir pela via repressiva envergonha não só o passado de muitos dos deputados que aqui se sentam, mas envergonha também atualmente os deputados que conhecem o que é que são os princípios da nossa lei penal e criminal, porque a nossa lei criminal e penal vai num sentido inverso àquilo que está aqui colocado. O Sr. Deputado acha bem a equiparação entre as penas de prisão, entre o crime de violência doméstica e o very light? Acha bem um ano de pena de prisão por dar, por exemplo, o bilhete a uma claque, por não se registar? Não se registar no direito de associação, de livre associação, que é algo que consta da nossa Constituição. Nós não somos obrigados a registar a nossa participação em associações, em partidos, em nada e isso não é obrigatório. E, portanto, Sr. Deputado, estas propostas são antidemocráticas, são ineficazes, como vem sendo demonstrado, e neste momento vão contribuir para piorar o ambiente, para piorar aquela que é o fosso que existe entre os adeptos e o Governo e, portanto, esta proposta não deve ser aprovada e as senhores que tivessem a responsabilidade não aprovariam. Aplausos